Você já pensou em ganhar dinheiro com futebol só com seu celular? Sim, é possível. E com o Brizo Nubat fica muito mais fácil. O Brizo Nubat é um grupo com os maiores analistas do mercado de trader esportivo do Brasil. Lá eles te mandam dezenas de sinais diariamente e tudo que você tem que fazer é copiar e colar para lucrar. Então não perde tempo e aproveita que você tem 7 dias de teste e se não gostar, você recebe todo o seu dinheiro de volta. O link para acessar está na descrição. Agora bora para o vídeo. Antes de a gente falar sobre você que foi um grande meio campista, o Flácio Rádio perguntou quem é o melhor meio campo em atividade no Brasil hoje, na sua opinião? Ih, canhota aí. Você é brasileiro, que atua no Brasil, né? Meio de campo eu gosto desse menino do Flamengo, Andrés. O Andrés Pereira. Foi legal isso. Como segundo homem. Sim. E se ele continuar jogando dessa maneira, ele entra na seleção brasileira fácil. jogando como segundo homem de meio do campo. Bom, gosto do menino do Atlético. O Alan. Primeiro volante? Não, o segundo. O segundo. Alan ou Jair, né? Jair. Jair. Gosto do Jair. Arrascaeta. Arrascaeta é ponta de lança. Ponta de lança. Você tá falando aqui atrás. Construtora ali. Construtora. Aí eu começo. O Alho São Paulo, o Gabriel Sara. Essa é a pensada. É muito cru ainda. É bom jogador, mas ainda. Mas eu gostei que você falou do Andrés, canhota, porque assim, ele vive um momento... Curioso, né? E eu sou o time dele, pego ele. Não deixo ele aqui. É, e parece que não. Parece que tá cedendo a negociação e ele vai ficar. Se você fosse o Manchester United, você pegaria de volta. Não tem jogador lá melhor do que ele. E eu não sei como é que mandaram ele embora. Que mandaram ele embora. Sim, é. Ele jogou pela Europa toda. Não conseguiu. Veio pra aqui. Foi pra Itália. Entrou aqui no time do Flamengo, arrebentou o jogo. Arrebentou o jogo. Joga muito. Joga muito. Muito inteligente. Jogador no meio do campo tem que ser inteligente. Pra antever a coisa. É, ele é isso. Como é que vê, todo mundo vê. Olhar, todo mundo olha. Agora, as principais coisas... Você tem que saber. Ele acabou sendo o protagonista daquela falha, né? Você acha que ele supera isso? Não, mas eu não sei. Eu tive uma falha aqui, ó. De seleção brasileira. Sim. Até o Gilson. O Gilson narra. O Gilson narra, né? O senhor só achou, não? Contra o russo aí. O cara meteu a bola pra mim. Brasil, não é uma soviética, é isso? É, eu olhei aqui. Não tinha ninguém. Eu olhei. O cara meteu a bola pra mim, o goleiro. Eu dominei a bola, o cara entrou aqui, roubou e fez o gol. É. Pô, Jess. Ninguém gritou ladrão? Eu não. Eu olhei, não tinha ninguém. Aí o cara chegou. Tem que me avisar. Tem que gritar. Tá? E isso acontece, cara. Sim. Não vai acontecer com você, com você, porque estão aqui fora. Exatamente. Estou aqui fora. Quer entrar no campo. Então o campo está sujeito a isso. Agora, e as vezes que ele acertou, não tem? E aquele gol que ele fez de falta? Exatamente. O Flamengo não fazia há três anos. Então, ele chuta pra fora, que é melhor. Não, isso é besteira. Ele tá ali dentro, é pra se queimar, cara. Não adianta. Faz uma coisa linda aqui, dois minutos depois, uma coisa horrorosa aqui, um gol contra. O que você vai fazer? No jogo. Isso é importantíssimo você falar, até porque provavelmente seu depoimento vai chegar no Andréas, né? Porque você atuava na faixa de campo que ele ocupa, assim. E, óbvio que gera um abatimento. É um jogo importantíssimo na história, final da Libertadores. E o cara falou. Então, fala pra ele aí como é que ele se repela disso. E outro menino que tá jogando muito bem é o Maia, no meio do campo também, como segundo homem. Quando entra o Maia, empurra o Andréas um pouco mais pra frente. Eu não gosto. Já não é tanto a dele. E eu, por exemplo, eu não vou, bota outro. Ele ainda não está nesse patamar, tá certo? Mas é prejudicado. Agora, não tanto, porque ele sabe jogar lá também. Ele se vira, lá na frente ele se vira, na meia, um pouco mais pra lá. Esse último jogo ele se juntou com a Rascaeta lá pelo lado esquerdo, fez uma transação ali da melhor qualidade, que tava matando a lateral toda do Fluminense. Não saía, não saía. Exatamente. Então, eu vou começar a mastigar aqui, mastigar e não vou achar armadores, assim, nessa quantidade toda. Mas vamos ver, o Andréas tá vendo então. O Palmeiras tem bons jogadores no meio. Tem um meio do campo bom também. Então, nessa função tá usando mais agora o Zé Rafael. É um pouco equado. É um bom jogador também. Que veio do Bahia, né? Bom jogador também. Tem crescido, porque o Veiga já é mais na frente. E você vê que é a seleção brasileira, o Tito tá procurando ser um armador. Esse cara, que hoje é o Fred, né? É o Fred, ele tira o Fred. É o Bruno Guimarães. Sim, Bruno Guimarães. Já foi o Douglas, ex-Vasco, que tá lá na Inglaterra. Aí, é... O Gerson tá no banco. Sai o Gerson. É. Aí, o pior que ele fez... Paquetá. Traz o Paquetá, o segundo homem. Quando é Paquetá, é ponta de lã. É, eu acho que... Então, ele tá na procura de um. É. Qualquer um que chegar ali. Eu gritei várias vezes. Ô, Gerson, vai lá. O nome já dá um... É o Rafa. É o credencial, né? É. Vai lá, pega a camisa. Arrebenta com o jogo, como você fazia no Flamengo. E leva a camisa pra casa. Ninguém pode entrar. Tá com a camisa. Quando tiver outro jogo, você traz a camisa. Desses nomes aí da seleção. Não conseguiu pegar. É. E isso é muito importante você falar também. Você falou agora do Gerson. que é um jogador que foi pra Europa e tá se adaptando. Tá começando a engrenar, né? Tá começando a engrenar. Tá começando a engrenar. É. E que chama Gerson por sua causa. Por sua causa. É. É bom você contar essa história. Você sabe disso. O pai dele falou isso pra você. O seu Marcão mandou essa. Por isso é que eu tô dizendo. O nome já ajuda. Aí chega lá, mete a mão logo na camisa, bota. Se ele jogar o que ele jogou no Flamengo... É o melhor desses nomes ali que você falou da seleção. É o melhor. Entendi, cara. É isso que ele tem que fazer. Porque seleção, quando você chegar... Quer dizer, o jogador. Chegar a essa conclusão que a seleção não é mais nada nem menos que sequência do que você acabou de fazer no seu clube. Sim. Que você só é convocado pelo que você tá apresentando no clube que o treinador tá te vendo. Sim. O treinador da seleção. E lá na seleção você bota mais um brilho, mais uma coisinha aqui, outra ali e tá dentro. Certo? É. Então, seleção é isso aí. É a continuidade, é a continuação, melhor dizendo, da da sua trajetória no seu clube. Acabou o problema. É. É isso que você tem que fazer. E ultimamente tem parecido o contrário, né? Os caras tão voando, aí vai pra seleção é aquela coisa. Até porque quem joga no Brasil geralmente chega na seleção tem que esperar, né? É. É pro banco, e aí entra 10, 5 minutos. Diferente de um... Na sua época, você arrebentava aqui, você chegava credenciado e hoje o olhar até do tag da seleção é um olhar que ele diminui o feito aqui e ele... Porque não tem. É, exatamente. Ele aumenta pra fora. Aí ele vai lá e pega dois garotos. É. Começaram aqui, mais ou menos. Vinícius. É. Que agora tá voando lá. Rodrigo. Rodrigo. Apareceu o Rafinha lá no Lins. Que eu não conhecia o Rafinha, por exemplo. Também não. Rafinha. E agora o Antônio. O Antônio do Ajax, é. Tá arrebentando lá no Ajax. Quem são esses moleques? É. Tudo aí. Base de São Paulo, Flamengo, Santos. Dois minutos aqui, foi pra lá. É. Entrou na seleção, eles tão fazendo a mesma coisa que eles fazem no clube. É, eles tão com personalidade mesmo. Exatamente isso. Com certeza.